Então, eu vou começar esse vídeo com a pergunta pra quem gosta de Good Game Empire e joga no servidor BR. Vamos destruir uma player? Gente, vamos. Por favor. Isso não é uma pergunta, é, meu irmão aqui fala a verdade. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Porque eu fiz tudo. Essa moça aí, fala aí, vamos ser amigos. A gente virou amigo. E ela começou a me atacar. Ela me atacou quatro vezes. Foi assim, ok, deixei. Sabia que eu não era sem querer, mas deixei. Aí eu fiz ela sair da aliança dela, conversei com o líder, né? Como uma varival, sabe, conversar com o suco. E ela saiu da aliança dela. Eu falei, não, vou convidar ela pra minha aliança e a gente pariu de guerrear. Mas não, ela não aceitou e não respondeu. Vamos destruir ela juntos. Por favor, gente. Vamos fazer isso. Vortei, voltei. Deu um corte, gente. Agora estou mais calmo. No começo do vídeo. Deu um corte. Eu fiquei umas duas aí. Deixa o jogo aqui pausado. Pausado não, não dá pra... Isso, deixa aí sim. Eu vou deixar a página aberta aqui. Por enquanto. Depois eu vou deixar a internet cheia. Mas teve... Player. Que... Viu nossos vídeos. E falou, pesquisa aí, né? Tempeste. Aí eu vim pesquisei e achei o castelo dele. Então tá aqui. Vou adicionar ele como amigo. E não tem só ele. Então eu pedi de amizade aí. Vamos escrever uma mensagenzinha pra ele. Pronto, pronto. Escrevi aqui rapidinho. Deu um corte. Assunto Art Gameplay Studio. É Studios, mas eu não consegui colocar o S. Porque o assunto tem... Tem um limite de letras. Eu coloquei. E aí, mani? Sou eu, o avarifado. Do canal Art Gameplay Studios. Mandei um pedido de amizade. Bora mandar essa mensagem pra ele. Primeiro. Aí pronto, mandei. Ele é de uma aliança. Aliança dele chama Azteca. E eu vou mostrar. Eu vou só pegar meu caderno aqui. Rapidão. E lembrar o nome do canal dele. Pronto. Pronto, pronto. Peguei o caderno. Nome do Tempeste, de verdade. É Ezequiel Duarte. Agradeço aí que você comentou. Vamos ser amigo, mano. Também quero agradecer ao Gamer Extreme. Que comentou, se inscreveu no canal. Tamo junto, maninho. E o Carlos Bernardino. Pensei que era Bernardinho. Mas é Bernardino. E ali pediu pra eu pesquisar o nome dele aqui. Mas eu não estou achando. Tá dando pra ouvir barulho do teclado, barulho da minha cadeira. Aqui, ó. Jogador não encontrado, moço. Tô ligado que você vai ver esse vídeo. Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou até copiar. Se der. Não. Mas eu vou anotar aí. Vou deixar na descrição aí meu usuário. Eu deixei. Mas eu acho que eu escrevi errado. E vocês não conseguiram achar. Mas eu vou... Vou deixar aí nos comentários. E o que eu estava falando é de uma player chata demais. Que eu estava tentando ser amigo de boa. E ela veio aqui. E veio e me atacou. Mais de uma vez. Gente, vamos destruir essa pessoa. Nina45. Vou atacar ela. Vou atacar ela. Vou ganhar dela. Só de raiva. Deixa eu voltar pro meu castelo. Deixar a tela cheia. Tudo certinho. Vamos atacar esse castelo nômade. Vai atacar. Vou atacar. Rapidão aqui. Vamos. Então vamos. Bones, bones. Essa semana também. Nós... Os youtubers. Tem até um grupo aí na descrição do canal. A gente vai gravar junto. A gente tentou... Sábado passado. Gravar... Os aventureiros. Todo mundo junto. E... Não deu certo. Eu sou novo do Minecraft. E o Lucas que criou o servidor. Não estava no grupo. Ele acabou saindo sem querer. Eu acho. Mas ele voltou. Aí a gente vai gravar. Na... No episódio passado. Do Minecraft. Tinha... Só eu e o Maguigs Maguigs. Tinha três pessoas. Mas... Nesse próximo vai ter mais gente. Vai ter mais gente. E eu vou agradecer. De novo. Outra coisa. Que eu lembrei agora. Viu na minha mente. O vídeo... A melhor aliança do Good Game Empire. Teve 70 views. Gente. Obrigado demais. Sabe. Pra começar. É um número bom no canal. Esse vídeo tá em quarto lugar. Nos vídeos... Nos envios mais famosos. Então eu tenho que agradecer. Vocês também estão pedindo muito. Good Game Empire. Faz Good Game Empire. Então eu vou gravar. E... Pra ser sincero. Eu nunca pensei que... Good Game Empire ia tipo... Virar uma série. Eu sempre pensei que ia ser o jogo... Menos assistido. Do canal. E... Não é o que aconteceu né. Então valeu gente. Valeu. Vou gravar mais. Vocês estão pedindo muito. Good Game Empire. Muito, muito. Então eu vou gravar. Os vídeos do canal. São... Eu deixei tipo... Três vezes por semana. Três vídeos por semana. Na verdade. Que eu gravo. Mas eu vou ver se eu consigo gravar mais. Que além do canal. Eu tenho... Outros canais que eu mexo. Tanto no Facebook. Quanto no Insta. Esse é meu celular. Fazendo... Mandando notificação. Uma cortezinha. Cortezinha. Pra ver se a gente vai ganhar. Então gente. Ganhamos aqui né. O acampamento do Nombard é muito fraco. Eu gravei esse vídeo rápido. Pra encercer. E pra mostrar. Uma player inimiga. Não vou atacar ela agora. Espero que ela venha pra nossa aliança. E a gente pare de guerra. Mas se ela continuar. Aí. Vamos comprar ela né. Então gente. Obrigado pra quem assistiu. Tamo junto. Vou gravar mais vídeos de Good Gaming Party. Que vocês estão pedindo muito. Então. Muito obrigado. Deixa o seu like aí. Pra ajudar. Muito gente. Valeu. Falou.